A minha saudação a todos vocês que estão conosco aqui na nossa TV Serra Farroupilha, canais 26 e 526 da Metclaro, região cobertura Farroupilha. Olá, tudo bem? É hora da nossa entrevista do dia, do telejornalismo local, dos assuntos do momento, a pauta da hora aqui na minha, na sua, na nossa TV, a TV de Farroupilha. Além dos canais 26 e 526 da Metclaro, região cobertura Farroupilha, vocês podem nos acompanhar ainda também pelo Facebook TV Serra Farroupilha, siga a nossa página, curta a nossa página, fique conosco. Também tem o nosso canal no YouTube com todos os conteúdos que são produzidos e gerados pela TV Serra Farroupilha, ainda o Instagram com os destaques do momento. Também tem o nosso site www.tvserra.tv com os conteúdos do dia e também o streaming da programação 24 horas. O que passa nos canais da NET você acompanha ao vivo na internet, na nossa página, no nosso site. Então a gente faz tudo para estar sempre junto de todos vocês. Hoje eu recebo aqui nos estúdios da TV Serra para a nossa entrevista do dia, num primeiro momento, o Juliano Tegner, conhecido como Saka, ele é treinador e diretor do União da Serra Futebol Americano. Sim, eu falei correto, futebol americano. E daqui a pouquinho vai estar com a gente também, o Lucas Macedo, que ele é coordenador do time de especialistas também do União da Serra Futebol Americano. Olha, a nossa região, Farroupilha, tem a oportunidade, no momento, de sediar o União da Serra Futebol Americano. Sim, exatamente isso. Nós temos esse privilégio de ter também, além do futebol tradicional, o futebol americano sendo aos poucos introduzido, a cultura aqui na nossa região. E o União da Serra Futebol Americano está participando do Campeonato Gaúcho de Futebol Americano. São oito times que participam do Campeonato Gaúcho e agora, no sábado, vamos ter mais uma partida, mais um jogo. Já tivemos um ainda na primeira quinzena do mês de março, agora mais um jogo no próximo sábado. Enfim, a gente vai conhecer um pouco mais do que é o União da Serra Futebol Americano. Por isso, eu quero cumprimentar, agradecer a presença aqui nos estúdios do Juliano. Ele é treinador, ele também é diretor. Hoje vai ser uma oportunidade para a gente colocar a pauta em dia sobre o futebol americano. Não é só nos Estados Unidos, não. Aqui na Serra, aqui em Farroupilha também, nós temos esta prática, esta modalidade esportiva. Juliano, prazer te receber aqui nos estúdios da TV Serra. Bem-vindo, olá, tudo bem? Olá, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, estava falando aqui do União e desse esporte maravilhoso que a gente gosta tanto, né? Claro, com certeza. Bom, conta pra nós um pouquinho do que é a União da Serra Futebol Americano, porque vocês jogam o futebol americano, né? Exatamente. Então, a União da Serra é um time que surgiu lá por 2013, ainda como Gladiators, depois Juventude, e hoje a gente é a União da Serra, com esses há mais de nove anos de estar disputando aí campeonatos estaduais, nacionais, né? E hoje a gente está aqui em Farroupilha, seja aqui na Linha São João. Linha São João, terceiro distrito, né? Exatamente. Então, um agradecimento ao Moacir e à Mary, que são os donos do terreno, nossos parceiros, né? Que abriram as portas pro nosso time, somos muito agradecidos. Tem um centro de treinamento ali. Exatamente. A gente é o único time do Rio Grande do Sul e um dos únicos do Brasil que tem um centro de treinamento próprio para a prática do futebol americano, né? Especificamente pra isso. Com certeza. Então, já tem o futebol americano com o time, já tem quantos anos? Em torno de nove anos. Em torno de nove anos. Quase dez anos, né? Isso. A gente tem muita experiência, um know-how, como a gente comentou, e é muito interessante como a comunidade nos abraça muito bem, né? Que em Farroupilha ainda é tudo muito novidade, como tu falou, mas a comunidade, não posso deixar de agradecer a todos que nos abraçaram muito bem e nos receberam. Bom, o nosso outro jogo da primeira quinzena de março, tivemos em torno de quatrocentas pessoas acompanhando a gente. Então, realmente foi um sucesso. Uma torcida e tanto, hein? Exatamente. E fica o convite aqui. Quem não foi ou quem foi e gostou, convidamos novamente para irem até o nosso CT para curtir esse evento. Com certeza. Bom, a gente já está falando, vamos entrar propriamente. O jogo é sábado, né? Dia dois. Exatamente. Contra? Contra o Canoas Bulls. Canoas Bulls. Isso. Da região metropolitana? Perfeito. Exatamente. Certo. A partir de que horas? Das quinze horas. Às quinze horas. Ali na comunidade São João Terceiro Distrito, né? Do ladinho da capela, onde tem o campo da comunidade ali. Sim. Onde tem o chamado campo de futebol normal, do outro lado tem o campo do futebol americano, né? Exatamente. Então, esperamos que todos possam ir, aproveitar, e possam curtir esse novo esporte. Quem se interessar, jogar conosco também, sem problema nenhum. Com certeza. E como é que funciona? Como é que é o dia a dia de vocês? Conta para nós um pouquinho também desse lado do treino, desse lado do envolvimento das pessoas, dos jogadores, enfim. Porque, pô, formar um time de futebol às vezes não é fácil. imagina formar um time de futebol americano, né? Exatamente. Bom, para começar, são em torno de 40 pessoas para jogar, né? 40 pessoas. Isso. Não é 11 e 11, né? É 11 contra 11, mas o time, de geral, tem que ter em suas posições, variações, táticas, né? A gente tem hoje, conta com 40 atletas, então o engajamento tem que ser muito grande dos atletas, né? Pois como a gente tem pouca ajuda financeira de fora, patrocinadores e tal, é meio que no amor que a gente faz as coisas, né? Lógico, o nosso time é semi-profissional, temos jogadores que recebem para estar ali, mas é 1% do time, né? Sim. Todo o restante joga pelo amor e treina todo sábado à tarde. Quem quiser acompanhar nossos treinos também. Todo sábado à tarde tem treino ali no centro de treinamentos, né? Perfeito, a partir das 14 horas. Sim. Só para conhecer, falar com a gente, trocar uma ideia, está sendo muito bem-vindo. A gente faz reuniões durante a semana para deixar os jogadores focados, né? Treinos durante a semana à noite também, o pessoal sai da faculdade e vai treinar. Então realmente a gente se esforça mais que o normal para fazer acontecer, né? Com certeza. E vocês, na verdade, a Farroupilha e a nossa região, porque o próprio nome já diz União da Serra. Não é só Farroupilha, mas tem jogadores, tem representantes de diversos municípios aqui da região, né? Com certeza. Justamente União da Serra era para representar a toda a região. O coletivo da Serra. O coletivo, exatamente. Então hoje a gente conta com atletas de Caxias do Sul, Farroupilha, Bento Gonçalves, Garibaldi, Santa Cruz do Sul, enfim, diversas cidades. Diversas cidades. E realmente a nossa sede aqui em Farroupilha é onde serão nossos jogos, mas é para representar realmente toda a comunidade da Serra Gaúcha. Com certeza. E como é que funciona? Quais são as principais regras, passo para nós, as principais regras do futebol americano? O que pode e o que não pode? O básico, né? Cheio de detalhezinhos. É bem detalhista, né? Então são 11 contra 11, como futebol normal, e o jogo é uma conquista de territórios. O time de ataque tem que avançar no campo, as jardas que a gente chama, né? Que é a medida que a gente usa. Sim. Então ele tem que avançar no campo e a defesa tem que pedir. E ele pode avançar de dois jeitos, ou passando a bola, arremessando ela, né? Sim. Ou correndo com ela. Mas não chuta com o pé, né? Não pode. Durante o jogo ali, não. Para avançar, não. Para avançar, não. Temos o time de chute, depois nosso coach Lucas vai explicar melhor. Tem chute também. Tem chute também. Mas para avançar no campo é só com a mão. Só com a mão. Isso. Certo. E aí como é que funciona? O jogo se dá, né? É quanto tempo? Aqui no Rio Grande do Sul, em nossas regras, são quatro tempos. Quatro tempos. De 12 minutos. De 12 minutos. Isso. Sim. Vai dar 48... Demora um pouquinho mais, porque cada jogada para o relógio e tal. O evento todo, com intervalo, com toda a parte que chegue, dá umas duas horas e meia, três horas. Duas horas. Para fazer um jogo, é isso, né? Exatamente. Sim. É um evento, né? A gente tem um narrador que explica para a torcida o que está acontecendo. Então ele fala e explica para o pessoal. É bem bacana também, para quem não conhece, né? Sim. Ele explica o que está acontecendo, para deixar o pessoal mais ligado. E é isso. É um jogo de conquista de territórios. O ataque tem que avançar. Ele, às vezes, não pode permitir. E tem goleiro e tudo, né? Tem goleiro e tudo. Tem que marcar gol? Preferencialmente? Não. Preferencialmente é o touchdown, que a gente chama, né? Que é a nossa maior pontuação. Que é chegar até a área final do campo do time adversário. Sim. Com a bola nas mãos. Seja recebendo um passe ou correndo com a bola. Ali é o touchdown. Vale seis pontos. Seis pontos. Isso. Aí tu ganha um chute de bonificação depois disso. Aí vem o chute. Que vale um ponto. Mas se por acaso eu fui avançando e não consegui chegar perto do touchdown, eu posso chutar de longe daí. Na goleira, no Y que a gente chama, né? Certo. Aí vale três pontos esse chute. Vale três pontos. Exatamente. É um jogo marcado por pontos, né? Por pontos. Não é como no futebol normal, um gol é o número um, enfim. Não. É nesse sentido. É diferente. São pontos. São táticas diferentes. Bem diferente. Bem diferente. Sim. E o pessoal consegue assimilar isso? Tem gente daqui que realmente incorporou toda essa questão técnica? Sim. Tanto os atletas quanto o pessoal de fora de campo. Hoje a gente tem pessoas que vão assistir o time. Eles são fãs do esporte, né? Do esporte. Eles vão assistir o time. E no início é um pouquinho demorado para pegar todos os detalhezinhos. Sim. Mas depois que aprende é um esporte apaixonante, tenho certeza que quem se dedicar um pouquinho do seu tempo, seja vir assistir a União ou a NFL na TV, a Liga Americana, tenho certeza que vai se apaixonar pelo esporte. Claro, com certeza. E também outro detalhe interessante e uma curiosidade que eu tenho, é um jogo mais de jovens, tem pessoas mais experientes. Como é que é esse perfil dos jogadores? No Brasil, principalmente, é um esporte bem democrático, né? Tem baixinho, tem alto, tem magrinho, tem mais gordinho. E hoje no elenco a gente conta com atletas de 16 até 40 anos. Enquanto aguenta e gosta. Enquanto tiver vôlego e pique, não tem problema, né? Tá tudo certo. Tá em casa. Tá tudo certo. Sim. E o jogo acaba, ele acaba reunindo também entre o público que vai prestigiar mulheres, o público feminino também prestigia ou é só mais um reduto masculino? Não, temos a torcida feminina forte, né? A primeira torcida. A primeira torcida que a gente tem é a família, né? Sim, sim. Então tem mulheres, irmãs, mães de jogadores que vão assistir e depois as mulheres estão dominando, né? Tem a modalidade flag que elas jogam também, que não tem contato, né? Mas sim, todos os jogos tem bastante presença feminina nas arquibancadas, o que é muito interessante. E como é que são feitos os treinos? Conta pra nós um pouquinho do que é trabalhado no treino. Eu sei que teria que ter imagem nesse sentido, mas enfim, relata, transcreva pra nós como é que são os treinos. Claro. Temos, diferente do futebol, que todo mundo ataca e todo mundo defende, no futebol americano a gente tem um time que só ataca e um time que só defende. Então, a partir do momento que o atleta é inserido no time de ataque ou defesa, os treinos são direcionados pra aquela posição e função dele dentro de campo. Então, quando começa o treino, a gente divide ataque e defesa, faz exercícios específicos pras posições dos jogadores e depois vai pro coletivo e vamos misturar tudo, fazer a bagunça ali. Mas funciona assim, é exercícios e práticas específicas pra cada posição e atleta dentro de campo. Atleta dentro de campo, né? São 11 atletas de cada time, é isso? Jogar 11 contra 11. 11 contra 11, certo. E tem alguma... quais são as principais funções? Por exemplo, no futebol de campo tem a defesa, tem o meio campo, tem os laterais. Funciona parecido no futebol americano? A diferença... Eu confesso que vi alguma coisa de futebol americano, mas não parei pra prestar atenção, por isso que eu faço esse tipo de pergunta também. Mas é bom até pro pessoal que tá assistindo a gente ficar ligado também, conhecer junto, né? Digamos que o camisa 10 do time é o lançador, o quarterback que a gente chama, né? Sim. O cara que lança. Inclusive o marido da Gisele 20, o Tom Brady, é o lançador, um dos melhores que teve na história já, né? Na história do futebol americano. Então a gente tem o time de ataque, temos a linha ofensiva, que são os gordinhos guarda-costas do lançador. Eles vão proteger o lançador. Dá tempo pra ele lançar, né? Sim. Aí temos o quarterback, temos o running back, que é quem corre com a bola. E os wide receivers, que ficam nas pontas, né? Que são mais ágeis e altos, que vão receber os passos. Os passos. Isso. Na defesa temos a linha defensiva, que é que tem o objetivo de impedir o avanço do running back e do QB, né? Do quarterback. Sim. Temos os cornerbacks e safeties, que são os laterais da defesa, digamos assim, né? Eles protegem o jogo aéreo. E tem os linebackers, que jogam logo atrás da linha defensiva, que eles fazem esse... Um pouco dos dois. Um pouco dos dois. Eles são jogadores mais híbridos, assim, né? Sim. Então, é nessa composição. É isso. Sim. É isso, é. E aí, lógico, o atleta chega no time e a gente vai vendo onde ele se encaixa melhor na equipe, né? Tem, por exemplo, um cara mais alto, a gente vai colocar pra receber passe, que tem a vantagem da altura pra pular, né? Um cara mais rápido e baixinho, volta pra running back. E assim a gente vai ajeitando o time, né? Claro. Hoje, o União da Serra Futebol Americano, ele tem quantos jogadores? Hoje, a gente conta com 40, 45 atletas no plantel. Poxa, claro, tem o time titular, tem a reserva, normal isso, né? Isso, isso. Mas, como é um esporte muito dinâmico, dificilmente alguém não joga na partida, né? Tem time de especialistas, time de ataque, defesa. Então, em algum momento, tu vai entrar. Tem que estar pronto pra entrar. Sim. E o que que, no caso desses jogadores, eles podem participar da jogada? Tem a orientação técnica? Como é que entra o teu trabalho de treino também? Porque tudo é estratégia, acredito eu, né? E principalmente futebol americano. A gente brinca que é um xadrez com força bruta. Porque é uma disputa de território, né? Perfeito. Como você disse lá no início. Exatamente. Então, a gente tem táticas, estuda o adversário. Sim. E vê o que que a gente pode fazer do nosso equipe pra conseguir vencer o jogo, né? Então, a gente vai passar de tal jeito, vai correr assim, ou vai defender mais a lateral. Sim. Então, tem todas as particularidades de cada jogo, né? Com certeza. Um time pode ser forte e rápido, se não souber o que tá fazendo dentro de campo, não consegue. Não consegue, né? E por isso que tem que ter claro, o treinador, você exerce esse papel também, pra tá ali orientando. Exatamente. E gessicula muito, grita muito. Como é que é isso? Ah, eu, como meio gringo, que eu tô falando aqui, imagina no campo, né? Que às vezes quer esganar o outro, mas tá tudo certo. E você entra em campo também ou não? Eu não, os treinadores ficam na beira do campo. Ficam na beira do campo. Eu já fui jogador. Você já foi jogador. Eu já fui jogador e esse ano eu sou só fora de campo. Só treinador, então só tá orientando a equipe aí, né? Com um pouquinho de experiência que a gente teve, a gente vai ficar do lado de fora agora pra ajudar a equipe. Claro. Juliano, o que mais você gostaria de citar também, de falar? À vontade. Queria convidar os jovens de Farroupilha que quiserem jogar com o nosso time, é só entrar no nosso Instagram, que é o arroba UniãoFootball. UniãoFootball. Isso. Manda mensagem pra gente, conversa, eu quero treinar, como é que eu faço e tal. São todos convidados. Agradecer novamente a Prefeitura e o pessoal da comunidade de São João, que nos abraçou imensamente. E comentar também que a gente vai ter um projeto muito bacana, junto com a Prefeitura de Farroupilha, que a gente chama de YouKids. A gente vai trabalhar com as crianças da Rede Municipal de Ensino de Farroupilha, no qual elas vão pro nosso CT aos sábados, né? Ali em São João. Ali em São João, a gente vai proporcionar transporte e tal, tudo certo, né? Eles vão ter um momento que eles vão ter aula de inglês, vão almoçar conosco e à tarde vão ter o flag futebol americano, né? Que é o Sem Contato. O que é o flag? A gente bota umas bandeirinhas, umas flags na cintura e o pessoal faz o joga, né? Aprende. E o tackle, que seria a derrubada, a trombada, não existe. É só tu puxar essa ferramenta, essa bandeirinha. Então as crianças aprendem o que é o futebol americano sem ter que usar os equipamentos que a gente usa, né? E o... Bom, agora sábado mais um jogo pelo Campeonato Gaúcho e depois o sábado seguinte tem de novo. Como é que funciona? Aí não temos nada. Não temos nada. Aí temos, no outro domingo, dia 29, se não me engano, temos o jogo em Porto Alegre. Tá. E depois encerramos nossa participação no Campeonato Estadual. E em junho começa o Brasileirão daí. O Brasileirão. Isso, a Liga BFA, que é a principal liga de futebol americano. Que é dentro do Rio Grande do Sul, regionalizado. Exatamente. Para evitar os custos de viagens longas para as equipes, é sempre mais regionalizado. Porque isso é complicado um time de futebol americano, que não tem todo apoio, viajar para o Nordeste e jogar, por exemplo. Claro. Como, por exemplo, o Juventude faz a Série A, enfim. Sim, sim. Então o pessoal divide por conferências de regiões. Regiões fica mais fácil. Aí melhora a... Enfim, a parte financeira, até a parte de ir e voltar para trabalhar na segunda, né? Sim. Então é mais regionalizado. Regionalizado. Perfeito. Juliano, te deixo com as considerações finais. Fique à vontade para, mais uma vez, reforçar o convite. Sábado, então, a partir das 15 horas, ali na comunidade São João, terceiro distrito, ao lado da igreja, tem futebol americano com União da Serra Futebol Americano, né? Exatamente. Campeonato Gaúcho. Perfeito. Então pedimos de novo a torcida e a colaboração de todos que queiram estar lá com a gente. Vai, meu evento, vai ter Copa, vai ter música, vai ter narrador. Então fica o convite para todos e que serão muito bem-vindos. Com certeza. Te agradeço. Nós vamos para o nosso intervalo. Em seguida a gente volta para conversar também com o Lucas Macedo. Ele é coordenador do time de especialistas. Poxa, depois a gente vai descobrir o que faz um coordenador do time de especialistas. A gente volta em seguida com a nossa entrevista do dia. O que é Flores da Cunha é a vida. Eu sou o Matheus Corrade. Eu comecei na Florencia como um estagiário e atualmente eu sou o CEO da empresa. Desde a sua fundação a Florencia teve a valorização do ser humano, da pessoa, do colaborador como um pilar fundamental na sua história. E o Círculo veio para completar algo muito importante nessa expertise que ele tem da área da saúde, da área das relações humanas. E é uma relação muito transparente. Eu diria que esse é o grande ponto onde a Florencia e o Círculo encaixaram muito bem essa parceria. Os nossos colaboradores têm orgulho de falar isso. E aqui nós somos Círculo. O Posto Camino de Farroupilha tem tudo para você e para o seu veículo. Gasolina comum, gasolina aditivada, gasolina dura mais, diesel S10, diesel S500, serviço de troca de óleo, palhetas para o seu parabrisa e loja de conveniência. Com as bebidas na temperatura ideal para matar a sua sede. Nosso atendimento é diferenciado e prima pela qualidade para seu veículo e atenção ao cliente. Além de tudo isso, temos uma excelente qualidade de combustível em Farroupilha, proporcionando um ótimo rendimento e desempenho ao seu motor. E todo sábado, o Posto Camino faz a tradicional promoção de gasolina com um dos melhores preços da cidade. Posto Camino, na esquina da Rua Barão do Rio Branco, com o Coronel Pena de Moraes. Aqui é o caminho do melhor combustível e do melhor preço. Estar perto do comércio e o pequeno produtor Um futuro para valer, de união com mais amor É minha cidade que vejo crescer A felicidade a poucos levels de você Valorize o que é daqui Farroupilha caminhando para um futuro mais feliz Viva Farroupilha Viva e descubra Farroupilha Uma iniciativa sim de lojas Farroupilha A Borfar Seguros tem tudo o que você precisa para ter uma vida segura e tranquila Aqui você encontra todos os tipos de seguros para proteger seus bens e seu patrimônio Nossa equipe é altamente preparada para lhe oferecer o que tem de melhor no mercado E além da linha completa de seguros A Borfar também tem linhas de financiamentos e de consórcios Venha conversar conosco e juntos iremos buscar sempre o melhor para você Borfar, Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro Fones 2628-2200 Watts 5499146-9446 Estas imagens que você está vendo aí São das quatro unidades do grupo Bigfer no país Nossas fábricas tem mais de 100 mil metros quadrados de área construída E estão instaladas em Farroupilha no Rio Grande do Sul Em Curitiba no Paraná E em Votuporanga em São Paulo Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro Metal mecânico Linha branca Metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior Temos frota própria O que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional Estamos andando no caminho certo Comer bem não precisa ser caro Mas precisa ser saudável e saboroso A Divinas Marmitas Caseiras usa os melhores ingredientes e alimentos de qualidade Para que você possa ter o melhor no seu prato Todo dia um cardápio diferente Balanceado e preparado com a orientação de nutricionista Para que a sua alimentação seja perfeita De segunda a sexta-feira tenha uma explosão de sabores em cada colherada E para o final de semana você pode pedir a sua marmita congelada E assim não se preocupar em cozinhar Divinas Marmitas Caseiras Levando saúde em forma de refeição A marmita perfeita para o seu dia A Bitcoin está pique e recém solteira Mudou o status Apagou as fotos E está exalando liberdade por aí Agora ela não se apega mais Pode vir positivo ou negativo Que o coração está aceitando todo mundo Se joga nessa nova fase Sem consulta ao SPC e Serasa Nós queremos estar conectados com você Independente de qualquer coisa Já pode avisar que a mãe Bitcoin está on E roteando para negativados também Vem pra cá Chame no Whats9 8402 3364 Existe o consumismo E o consumo consciente Existe o individualismo E a cooperação Pra tudo existe a alternativa Nós somos o Cicred Uma alternativa que alia suas necessidades financeiras Com a economia local A educação E o desenvolvimento das regiões em que atuamos Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Cicred Onde o dinheiro rende um mundo melhor Com a economia local とché no desafio Para se transformar Ou seja, sempre e falado Música Estamos retornando pela nossa TV Serra Farroupilha com a entrevista do dia Telejornalismo Local, os assuntos do momento, a pauta da hora, a pauta do momento em evidência aqui na programação da minha, da sua, da nossa TV Serra TV Serra é a TV de Farroupilha Hoje é um assunto diferente na nossa entrevista do dia Nós falamos sobre futebol americano Sim, na terra do futebol, no país do futebol Nós falamos sobre o futebol americano Hoje destacando União da Serra Futebol Americano Agora com a presença já aqui nos estúdios do Lucas Macedo Ele é coordenador do time de especialistas do União da Serra Futebol Americano Lucas, prazer em te receber aqui nos estúdios também Bem-vindo, olá, tudo bem? Tudo certo, o prazer é nosso Obrigado pelo espaço, pela nossa participação E falar um pouco mais desse esporte, né? Sim Muito conhecido nos Estados Unidos, né? Mas que no Brasil hoje, fora dos Estados Unidos É o país que mais cresce essa modalidade E nós, como somos apaixonados por esse esporte Estamos trazendo um pouquinho do conhecimento que nós temos Pra comunidade de Farroupilha De Farroupilha, com certeza Já que você vai por esse ângulo, por essa jogada Fala um pouquinho pra nós da introdução também Do futebol americano no Brasil Você colocava de que, fora dos Estados Unidos O Brasil é o país do mundo onde o futebol americano mais cresce Mais cresce, isso aí Então, fora dos Estados Unidos, né? O futebol americano tem vários outros países que jogam ele Mais conhecido nos Estados Unidos Mas fora dos Estados Unidos, hoje é o país que mais cresce A aderência do futebol americano no país No país Faz tempo que está no Brasil o futebol americano? Em média 10 anos Em média 2012, 2010, 2010 Ah, já foi depois dos anos 2000, então Exatamente Você é coordenador do time de especialistas Do União da Serra Futebol americano Exatamente O que é isso? Me desdobra essa função, essa tua atividade também Então, como o Beniozaca falou antes O time de futebol americano, como todo, tem o time de ataque O time de defesa E o time de especialistas, né? O time de especialistas, ele entra em campo Em algumas jogadas específicas Por exemplo, quando nós O início do jogo, que se chama kick-off 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 Um time vai chutar a bola E o outro time vai retornar com a bola Quando o time precisa devolver a bola para o adversário Porque não avançou as jardas suficiente Então, entra o time de punch Que é o chute O chute E quando o time quer chutar Vamos dizer assim, na goleira Na goleira do futebol americano Entre as traves É o fio de gol Para tentar a pontuação de três pontos O time não avançou o suficiente Para chegar na área de tantidal Ele quer tentar Marcar pontos Então, ele tem o fio de gol Então, entra o time de especialistas Para chutar o fio de gol Ou quando o time faz touchdown Tem uma jogada extra Que o time tem à disposição Que é o extra point Também o time Tem o kicker Tem um jogador específico Onde ele vai somente chutar a bola Então, o time de futebol americano Ele é bem Ele é bem amplo Tem jogadores Ele é bem técnico Bem técnico, bem amplo Bem democrático E cada jogador tem sua posição Já específica Que vai atuar dentro do time Tem jogador que só defende Tem jogador que só ataca Tem jogador que só chuta Tem jogador que passa a bola Então, é um esporte Muito interessante É uma engrenagem, né? É uma engrenagem, exatamente É um esporte que parece que muita gente É pancadaria, é físico Claro que tem a parte física Você tem que estar bem fisicamente para jogar Mas é um esporte que te deixa muito Tecnicamente E quem joga esse esporte Ele tem uma evolução muito grande De atenção na vida pessoal É um jogo É uma modalidade esportiva Que exige e consome muita atenção Com certeza Quer dizer, dormir na palha Um segundo pode ser fatal, né? Exatamente Então, quem tem interesse de vir Jogar, aprender esse esporte conosco O União da Séria está de braços abertos Para trazer vocês E ensinar um pouco desse esporte para vocês Ouvindo aqui a explicação do Lucas Eu já consigo entender um pouco mais do que é Porque, veja Você vai, como leigo Assistir um jogo de futebol americano Parece que é uma turma Perdão da palavra Uma turma de louco Que corre para cá e corre para lá E não é bem assim Isso dá a cabeçada, né? É tudo estrategicamente Tudo planejado, né? Exatamente Tem muito planejamento Muito treino E muita dedicação Sim, é nesse sentido, né? E o teu envolvimento com o futebol americano Vem de longo tempo? Eu comecei a assistir a NFL em 2013 Aprendendo Gostei do esporte E comecei Fui jogador do Juventude FA 2018 e 2019 Ah, você foi jogador Foi jogador também Meu filho tem 16 anos de idade Ele joga E agora E agora estou na linha de lado do campo Ajudando com a parte de Como coordenador ofensivo De especialidades 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 E também na parte da diretoria da equipe Da diretoria, com certeza, né? E como o Juliano também estava colocando para nós Vem crescendo muito aqui na região, né? Veja bem numa região essencialmente italiana, né? Mas com uma presença forte já no futebol americano, né? Exatamente Então, desde 2012 O Guadiertos Depois o Juventude E agora a União Então nós temos uma representatividade Bem considerada no esporte no Brasil O nosso presidente O Eduardo Hoje ele faz parte da diretoria da IBFA Que faz parte da diretoria da liga principal do país Então nós temos bastante representatividade dentro do esporte no país Com certeza E como é que tem sido o campeonato gaúcho até o presente momento? Conta para nós um pouquinho nesse sentido Tem tido times bons aí? O que dá para se falar tecnicamente? Tradicionalmente nós temos um time sempre bem competitivo Que é o Soldiers de Santa Maria, né? E os outros, como é que eu digo assim Os outros times, nós juntos, né? Nós também temos sempre Nós sempre brigamos Por... Além das cabeças Nas cabeças, né? Então é Soldiers do lado de lá E União da Serra do lado de cá, né? E tem outros times também Que se estruturam, né? Que se qualificam também para brigar, né? Porque é um esporte de muitos altos e baixos Não é porque tu ganhou no passado Que tu vai ganhar esse ano Então tu fazendo um time competitivo Consegue sair lá da pior temporada do passado Para ser o melhor time Acontece muito na NFL isso Quem acompanha bem a NFL Muitas vezes o pior time de uma temporada anterior Pode chegar no Super Bowl No final temporada seguinte, né? Então por isso é um esporte bem apaixonante Porque é muito bacana E é um esporte movido por muita estratégia, né? Estratégia Estratégia Claro que tem a parte física, né? A parte de condicionamento físico Força um pouco, né? Mas é um esporte de muita estratégia Agora corre menos, por exemplo Que o chamado futebol de campo normal, né? Ou não dá para se dizer isso? Não dá para se dizer Não dá para nivelar por esse lado Eu acredito que a intensidade fisicamente é muito maior É maior Exige mais, né? Exige mais fisicamente Exige mais Sim, muito mais Olha que interessante E esse pessoal que está vindo aí para jogar com vocês Esse pessoal já vem com conhecimento Ou vem mais movido pela curiosidade? As duas coisas No Brasil nós temos times 100% amadores Sim Times semis amadores e times 100% profissionais A nossa região aqui sul O nosso gauchão Ele é formado por times amadores e semimadores Ainda no sul Na região sul, no gauchão Não temos nenhum time 100% profissional Então esses times que vem jogar contra o Nosco São times semis amadores Geralmente eles têm um, dois atletas que recebem Para jogar Pessoas mais experientes Que vêm realmente só para o time Somente para jogar o futebol americano E tem as pessoas que jogam pelo amor no esporte Sim E o campeonato gaúcho Eu só quero voltar um pouquinho a questão do campeonato gaúcho Que vocês estão jogando São oito times que disputam aqui no Rio Grande do Sul São oito times divididos em quatro Em duas chaves de quatro Em duas chaves de quatro Vocês vão jogar numa chave só Numa chave só Vai jogar com três times Com três times Já jogou com o primeiro Agora sábado é a vez do Do Canoas E depois vem Pumpings Certo Certo O campeão da chave Joga com o campeão da outra chave E joga a final E pronto E aí está feita a final Feita a final Acabou o gauchão Metade do semestre E começa a BFA O campeonato brasileiro Brasileiro Já no campeonato brasileiro São mais clubes São mais clubes no país inteiro No país Mas também dentro Com a disputa regionalizada Exato Nós estamos numa conferência Onde nós temos Quatro clubes Quatro times O campeão dessa conferência Avança Para pegar o campeão Das outras conferências No país Na chave do União da Serra Futebol americano Vocês tiveram apenas O primeiro jogo Tem o segundo Agora no sábado Depois vem o terceiro Pela frente Já largou bem A pontuação está legal Está boa O primeiro jogo Nós tivemos uma derrota Para o Chimango Claro de Carlos Barbosa O time de Carlos Barbosa Infelizmente Mas com certeza Dá para recuperar agora Dá para recuperar Não é porque Eu quase tivemos uma derrota Canoas é o X Da questão agora Não é Teve uma derrota Geralmente O placar Do futebol americano É grande Nós perdemos O jogo Para o Chimango De 5 a 3 5 a 3 É um placar Bem enxuto Para o futebol americano Mas estamos com tudo Enxuto para o futebol americano E dilatado Para o futebol brasileiro Exatamente A diferença está aí Sim Lucas O que mais Que você gostaria De acrescentar Algo mais Enfim Para falar Para divulgar O convite É importante É importante Que a gente Tem que citar Novamente Os patrocinadores Também Então Citar e agradecer Maiolha Assados Restaurante Maiolha Assados Flores Tintas Do Jones Pagani A Eficenza De Caxias do Sul O CT Pisos Também Ainda Agência Plano B Brasil FA A Camila Dallemole Que é fisioterapeuta Fisioterapeuta E também tem Ainda O Volta Para Volta para Marcar Isso Exatamente Viu que eu não consegui anotar O que eu anotei aqui E a Trampos E a Trampos Trampos exatamente Também Estava anotado aqui A Trampos Então são os patrocinadores Exatamente Então nós queria agradecer Muito aos patrocinadores Se você tem uma empresa E quer Conhecer um pouco mais O nosso projeto Nós temos Nós A União tem O projeto de Competição De rendimento Que é a competição Sim E nós temos O projeto também De Das crianças Do You Kids Como o Zaca Já comentou Onde nós vamos Trabalhar Em parceria Junto com a Prefeitura De Farroupilha Esse projeto É novo também É novo Vai ser Vamos iniciar ele Esse ano Esse ano Tem data Tem previsão Abril ou maio O final de abril Início de maio Sim Daqui um mês Aproximadamente Exatamente Então quem quiser Vai envolver muitos alunos Da rede municipal Em torno de uns 300, 400 Poxa É um bom número Um pouco menos É um número Considerável Sim Então queria agradecer Também a parceria Que nós temos hoje Da Prefeitura Com o Silo Neis No Departamento Municipal De Desportes Isso aí A Prefeitura E todos os nossos Pracionadores Se você tem uma empresa Que quer conhecer O nosso projeto E nos apoiar Pode ter certeza Que as portas Estão abertas Você que se interessa Em jogar E quer aprender Esse esporte E quer ter uma oportunidade As portas União da Serra Estão abertas Também E também Estão abertas A toda a comunidade Serra Gaúcha Em nos visitar Nos nossos treinos Todos os sábados Quando não tem jogo Tem treinos Se não tem jogo Tem treino Tem treino 15 horas É isso 15 horas Jogo dia 2 15 horas Se não tem jogo Tem treino Às 14 horas Todos os sábados Todos os sábados Tem movimentação No CT Então se você quer Conhecer um pouco Do projeto Se inteirar mais Sobre o futebol americano Você é muito bem-vindo Convite está lançado Convite está lançado Com certeza Vamos fazer um barulho Agora sábado E vamos fazer Vamos sair lá Vitorioso Com certeza Vamos lá Essa é a meta Lucas Obrigado pela tua participação Aqui parabéns Pelo envolvimento E que legal Olha Fiquei muito feliz Com essa proposta Também Do União da Serra Futebol americano Presente aqui No município de Farroupilha Divulgando o nosso município E tudo mais Parabéns pelo envolvimento Continuem com essa dinâmica Nós agradecemos A abertura O espaço E vamos agregar E vamos evoluir Com certeza Obrigado ao Lucas Macedo Coordenador do time De especialistas Do União da Serra Futebol americano Eu quero agradecer Também Num primeiro momento A participação Do Juliano Tegner Osaka Ele é treinador E também diretor Do clube E deixou o convite Para vocês aqui Sábado Dia 2 De abril A partir das 15 horas Tem jogo Gente aqui em Farroupilha Tem jogo de futebol americano Em Farroupilha Então fica o convite Ali na comunidade São João Terceiro distrito Se não me falha a memória Tem asfalto Até lá Passando lá Ou não está asfaltado Tem asfalto Tem as estufas Ali em torno De um quilômetro É pouca coisa Que tem A maioria Está asfaltado Do trecho Também Então Todos os caminhos Levam para A comunidade São João Terceiro distrito Ali tem o CT O centro de treinamento Do União da Serra Futebol americano Aqui de Farroupilha Quem ficou curioso Vai lá ver Como é que funciona Sábado A partir das 15 horas Não paga nada De boa Tranquilo Vale a pena aproveitar Volto a dizer É uma prática Uma modalidade esportiva Americana Que tem a sua raiz O seu nascidouro É nos Estados Unidos Mas que está presente No Brasil também Já há pouco mais de 10 anos E aqui em Farroupilha Agora com União da Serra Futebol americano Gente Nós ficamos por aqui Com a nossa entrevista do dia Um grande abraço A todos Até amanhã Com mais uma edição Do nosso programa Uma nova pauta Novos assuntos Convidados aqui Nos estúdios Um forte abraço A gente se vê Pela TV Serra A gente se vê Um grande abraço A gente se vê Um grande abraço Um grande abraço A CIDADE NO BRASIL